Saca só, galera, tô aqui na minha conta Monetize e graças ao treinamento robô milionário de João Pedro eu consegui ganhar mais de 82 mil reais em comissões, sendo que eu fiz 223 mil em vendas somente nessa conta de várias outras que eu tenho. Fala, pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô com um convidado muito especial, o Carlos Martins. A gente tá pra marcar esse bate-papo aqui há bastante tempo, tem mais de um ano aí, eu acho. E a gente nunca conseguiu, né, mas finalmente conseguimos. Ele é um aluno, ex-aluno aí de um dos cursos meus, e hoje ele é um cara que tem bastante resultado, já faz bastante coisa hoje, né. A gente vai contar um pouquinho da história dele, tentar pegar aí o que ele fez de diferente, né, pra ter resultados acima da média, pra vocês se inspirarem aí também, tá. Então, bem-vindo aí, Carlos, obrigado aí. Eu que agradeço, né, João. E como o João falou, a gente já tá há praticamente um ano tentando marcar esse serviço, só que nossos horários não se encaixavam, sempre quando ele podia, não podia, sempre quando eu podia, ele não podia. Enfim, finalmente deu certo. Top. Mas olha só, a primeira coisa que eu quero falar, que a gente tava conversando agora mais cedo, e eu achei muito top isso. Fala pra galera aí sua idade. Cara, tenho 18 anos só. E quando que você comprou o curso? Você tinha quantos anos quando você comprou o curso? Quando eu comprei o Robô Milionário, que foi o primeiro curso que eu comprei, não só do João Pedro, como desse mercado de marketing digital. Eu tinha somente 16 anos, dois anos atrás. Top, top. Então vamos contar essa história aí. Como que foi? Como que você comprou o curso? Porque você era bem novo, né, cara? É... Conta aí. Cara, foi muito louco. Eu tava contando pro João aqui. Eu não tinha noção de nada, assim, de internet, marketing digital. Eu não sabia de absolutamente nada. E eu fui no meu dentista, por incrível que pareça. Um cara com um pensamento muito amplo, muito forte, assim. Um cara que sabe o que tá fazendo. O doutor Frederico. E ele lá arrumando meu dente, ele falando bem assim, Carlos, tu gosta de ler? Eu falei assim, pô, cara, eu gosto. Só que, tipo, eu nunca li um livro na vida. E foi muito engraçado que ele falou, Lê Pai Rico e Pai Pobre. Eu pensei, eu vou comprar pra ver qual é desse livro. Todo mundo falando e tal. Aí eu comprei esse livro, tá até aqui na minha estante aqui em cima. Comecei a ler esse livro, ele falava a diferença entre ativo e passivo, que você deveria investir seu dinheiro pra ter um lucro maior lá na frente e tal. E eu decidi comprar, li o livro. E depois que eu li esse livro, eu pensei, pô, eu preciso investir meu dinheiro. Eu preciso fazer o dinheiro trabalhar pra mim. E entrou muito essa ideia do dinheiro no automático. Aí, depois que eu comecei a pesquisar mais sobre investimento e tal, começou a vir vários anúncios do João Pedro e de outras demais pessoas. E do João Pedro é o que mais me chamava atenção. Aquele monte de dinheiro, assim, resultado de 100 mil reais por mês, vendas no automático. Eu pensei, pô, eu preciso disso. Aí eu entrei lá e eu não tinha dinheiro pra comprar. E eu pensei, pô, vou ter que juntar. Então eu esperei, acho que foi duas semanas, se eu não me engano. Eu juntei o dinheiro pra comprar. E daí eu não trabalhava, né? Então também foi meio complicado juntar dinheiro. Tinha que pedir pra um parente, pra outro e tal. Então aí, como é que eu vou achar esse curso? Eu não sabia nem o nome, que era o Robô Milionário. Então foi eu lá. Fiquei o dia inteiro vendo stories, passando pra ver se aparecia aquela propaganda de novo. E apareceu. Por fim, arrastei pra cima, consegui comprar. E me sobraram 100 reais. E eu não sabia que era um treinamento de investimento. Que precisava investir dinheiro pra ganhar dinheiro. Achei que já era algo diferente, sabe? Era um universo totalmente diferente do que eu pensava que era. Aí eu entrei lá. Comecei a fazer o curso. Estudei. E com esses 100 reais, investi 60 reais. E desses 60 reais não me voltaram nada. Eu falei, pô, esse curso não funciona. Esse cara me enganou. Ele conseguiu me enganar. Aí me sobraram 40 reais. Eu pensei, pô, mas se todo mundo tá fazendo dinheiro. E só eu que não consegui. Alguma coisa tá de errado. Eu devo ter feito alguma coisa de errado. Então eu entrei lá no curso do João Pedro Robô Milionários. Estudei tudo de novo. Tudo. Desde o começo até o fim. Acho que eu sei até hoje. Decoro cada palavra que o João fala. De cada módulo. Cada aula. E aí decidi fazer um novo anúncio. Com um produto bom. Que também, essa é uma virada de chave pra muitas pessoas. Escolhe um produto bom. Um produto que vende todos os dias. E eu justamente peguei um produto do João Pedro. E fui lá com meus outros 40 reais que me restaram. Eu, em um dia, eu consegui gerar cento e poucos coletos. Em um dia. E nesse mesmo dia que deu os cento e poucos coletos. Caíram duas vendas. E, tipo assim, foi muito engraçado. Porque começou a cair venda, venda, venda. E eu pensei, pô, tô rico, cara. Tô rico. Entrava no aplicativo lá, zero, zero, zero. Eu pensei, pô, mas como? Se eu tô vendendo e não tá entrando dinheiro. Aí quando deu lá. Parabéns. Você acaba de realizar uma venda. Aí entrou lá as duas vendas. Acho que deu 300 e poucos reais. Eu fiquei muito feliz. Depois acabaram caindo alguns boletos mais pra frente. Mas, cara, primeira venda, ninguém esquece. E eu tenho muito a agradecer a esse cara aí, João Pedro. Top, top. E tem uma história engraçada, cara. Porque o vídeo, o livro que você leu, Dubai Pai Pobre. Eu costumo falar que foi o livro que eu li também. Quando eu comecei a pensar em ganhar dinheiro, né? Esse livro, ele é muito bom, cara. E é engraçado que eu também não gosto de ler. Então, a gente é muito parecido nisso. E aí eu lembro que me indicaram esse livro. E aí me emprestaram o livro. Eu nem queria comprar, pra você ter ideia. Que eu não gostava de ler, mas me emprestaram o livro. E aí eu comecei a ler. E, cara, eu achei, assim, genial o livro. Negócio de ativo e passivo, né? Que são conceitos que eu uso até hoje. Acho que todo mundo tem que pensar dessa forma, né? Tipo, eu tenho umas regras que eu sempre sigo. Que é, tipo, eu nunca deixei o dinheiro parado. O meu dinheiro tem que estar sempre trabalhando. E isso eu aprendi quando eu li esse livro. Eu tinha o quê? Sei lá, cara. Eu tinha 17 anos quando eu li. 17, 18 anos. E aí é interessante isso. Que eu também, esse livro mudou bastante. Quem nunca leu esse livro, é um livro muito legal. Leitura muito tranquila, assim. Não é nada muito avançado. A linguagem que o autor usa é bem top. É recomendado. Bem simples. É, bem simples. Mas então, beleza. Você comprou o meu curso. Eu tinha 16 anos, né? E aí começou a ganhar dinheiro. O que você falou que a sua virada de chave foi escolher o produto? Explica mais isso aí. Cara, eu acho que a principal virada de chave que tem é estudar muito o mercado. Estudar muito o curso. Saber o que você está fazendo. Por que você está fazendo. O próprio curso do João Pedro, ele ensina passo a passo. Clica, clica. Então, tem que saber o porquê você está clicando. Não é simplesmente, ah, clica aqui. Você vai lá e clica. E está dando resultado. Ah, eu criei ali e deu resultado. Mas tem que saber o porquê. Estudar. E o segundo ponto que eu martelo muito é saber escolher um bom produto. Não adianta pegar um produto que qualquer pessoa simplesmente criou. Um produto que não tem suporte. Um produto que não te dá, como é que eu posso dizer? Te dá uma estrutura para te fazer os anúncios. Que nem o João. Ele oferece tudo. Ele oferece cópia, oferece vídeo, oferece tudo. É só você entrar lá e vender. E assim como o do João, tem vários outros produtos bons. Então, tem que escolher um bom produto. Senão, não adianta. Ainda mais em tráfego. Tem que ser um produto que já vende. Que já tem aquela pilinha na cabeça da pessoa. Que o produto é bom. Ou que já viu alguém fazendo. E tendo resultados. Eu acho que essa é a principal virada de chave que tem no mercado. Eu também acho isso. Tanto é que todo vídeo que eu faço de afiliado. Ou dúvida que eu respondo. A primeira coisa que eu falo é. Primeiro passo para ganhar dinheiro como afiliado. Escolher um produto bom. Não adianta você pegar um produto que não quer ter. Porque tem muito produtor que não quer ter afiliado. Então, tipo assim. Sei lá. Você quer fazer uma coisa, né? E a pessoa não quer que você faça. Você vai ficar insistindo? Então, não adianta você pegar um produto que não quer ter afiliado. Você tem que pegar um produto que trabalha com afiliado. Que dá suporte para afiliado. Que tem material. Que vai ter alguém para tirar suas dúvidas. Entendeu? Que você vê que o cara, ele está querendo. Ele está feliz com a sua presença. Você tem que ir onde está bem. Então, tipo assim. Ele quer que você ganhe dinheiro. Então, acho que essa é a primeira coisa. E eu vejo. Cara. E é eu que tenho curso disso. E eu vejo. Eu tenho muito aluno. É um erro muito comum, cara. É um erro muito comum. As pessoas abrem lá no Hotmart. Monetizem. Pegam qualquer curso lá. Nem sabe se vende, se não vende. Se tem qual que é a comissão. Se tem material, se não tem. E aí o cara fica martelando ali no produto. Não consegue vender de jeito nenhum. E aí depois fala. Ah, não deu certo. Mas eu acho que o primeiro passo é realmente escolher o produto. E acho que você falou certinho. E concordo 100% com você. Mas beleza. Então, a sua verdade já foi escolher o produto. E cara. Se você. O que você tem de dica aí para dar para a galera que está começando hoje? O que você acha que tem que fazer? Um cara que está do zero. Começou agora. Está com a minha ideia para a internet. Cara, o principal é escolher. A mesma dica que eu dou para a vida. É escolher um bom produto. Porque muita gente quer começar na internet. Ver. Pô, fulano está fazendo tal curso. Vai lá e compra. Nem sabe se o treinamento realmente é bom. Se realmente traz resultados. E o segundo é que eles têm uma overdose de conteúdo. Eles querem pegar tudo. Então, quer fazer o robô milionário. Que é de anúncio. Quer fazer curso de YouTube. Quer fazer curso disso. Curso daquilo. Curso daquilo. Chutar para vários lados. Ele deve escolher um treinamento bom. E fazer ele até o final. Não deu certo. Faz treinamento de novo. Que nem eu mesmo falei ali. Quando eu dei meu depoimento agora há pouco tempo. Que eu fiz o treinamento. E quando eu apliquei. Eu não tive resultado. Quando eu gastei meus 60 reais. Aí eu fui lá de novo. Fiz o treinamento todo de novo. E gastei 40 reais. E voltaram quase 400 reais. Então, é isso. Não deve ficar chutando para vários lados. Pega um curso. Faz ele até o final. E chuta para um lado só. Quando você chuta para uma direção só. A intensidade é muito maior. Do que ficar chutando para vários lados. Sim. Com certeza. E cara. Quais são os seus planos aí. Para o futuro. O que você está fazendo hoje aí. O que você vê para o mercado. Para você. Cara. Então. Essa parte de marketing digital. Me abriu várias portas. Várias portas. Eu estava até comentando com o João. Eu conheço várias pessoas famosas. Tem muita gente assim. Que me busca para fazer lançamento. Eu trabalho com lançamentos hoje em dia. Então. O João Pedro me abriu uma porta. Uma porta muito grande. Aliás. Que foi começar a entrar nesse mercado. Para depois começar a expandir o meu negócio. Então. A gente está com o projeto de abertura da RoadX. Que é uma agência de lançamento. E a gente está começando a lançar especialistas aqui no Brasil. Então. A pessoa conhece muito sobre futebol. Então a gente lança ela. E depois. Mais para frente. O futuro. A gente quer pegar esses especialistas. Que dão mais resultados aqui no Brasil. E lançar para fora. Porque tem muito mercado. E o mercado é muito amplo. Então tem espaço para todo mundo. Todo mundo mesmo. E cara. Essa área aí. Meu. É foda. Foda mesmo. Não tem nem palavras para agradecer o João. Porque se não fosse o João. Se não fosse o bendito. Pai rico. Pai pobre. Cara. Hoje eu não sei o que eu seria. E cara. É muito fantástico. Porque tu aplica ali as estratégias. E tipo assim. Em um dia. Pum. Vem aquela explosão de dinheiro. Assim. Uma coisa muito legal também. Que eu não comentei. Acho que eu nem comentei com o João. Foi quando eu completei meus 18 anos. Antes de completar meus 18 anos. Antes de ter carteira de habilitação. Eu já tinha um Ford Fusion na garagem. Entendeu? Então eu tipo. Isso foi uma coisa assim. Muito massa. Que o mercado me abriu. Sabe? Eu acho muito top. O cara que. Eu falo muito. Quem me acompanha no Instagram sabe. Que eu acho que o grande macete da vida. Às vezes a galera fica querendo achar. Qual que é o macete para ganhar dinheiro? Eu acho que é a internet. Tem na internet. Mas para quem é novo. Tem muita gente mais nova que me segue. Eu falo. Cara. É você pular etapas. Adiantar etapas. Então quanto mais cedo você começar. A querer ganhar dinheiro. Melhor. A querer evoluir. Melhor é. Melhor é. Entendeu? Eu vejo. Eu lembro que quando eu era criança. As pessoas falavam muito assim. Ah João Pedro. Você tem que aproveitar a sua infância. Não sei o que. Você tem que curtir. Deixa para preocupar com as coisas. Depois você tiver 18 anos. E tal. E eu acho que muita gente pensa assim. E é um raciocínio muito errado. Entendeu? Eu acho que quanto antes você começar. Você tem menos pressão de dar certo. Você tem mais tempo para aprender. Entendeu? E por exemplo. Você tem o que? 18 anos. Cara. Você tem. 18. Na minha visão. Você tem um potencial absurdo. de ficar milionário com menos de 20 anos. Entendeu? E tipo assim. Qual outro jeito que tem. De ficar milionário com menos de 20 anos. Não tem outro jeito. Pelo menos que eu saiba. Não tem. A não ser. Sei lá. Jogador de futebol. Mesmo assim. Jogador de futebol. É bem difícil. É um em. Sei lá. Em sei quantos. Entendeu? Então eu acho que. Esse é o grande macete. Você. Quando você vê uma oportunidade. Você agarrar ela com tudo. E levar a sério mesmo. Porque. Funciona. Eu tenho depoimento seu. Eu tenho depoimento de um monte de gente. E toda vez. Uma coisa que me incentiva muito. Às vezes a galera fala. Ah João Pedro. Por que você faz vídeo? Por que você tem curso? Cara. O que me deixa mais feliz. Assim que eu vejo. É quando alguém me. Eu vou em evento. Alguém me para na rua. Fala. Cara. Eu comprei seu curso. Então cara. Foi por causa do seu anúncio. Eu vi o seu anúncio. Você estava enchendo o saco lá nos anúncios. Por causa do seu anúncio. Eu comecei a pesquisar mais. E aí eu entendi o mercado e tal. E cara. Obrigado. Ou foi aluno ou não foi. Fala. Você que abriu minha mente. Por causa daquele anúncio. Tinha no saco. Que eu comecei. Entendeu? Então. Eu fico muito feliz aí de você. E é isso cara. É para cima. Vender bastante. Que é só o começo. Você está só começando cara. Só. Tem muita coisa indo pela frente. É. Uma coisa que tu falou. Que é verdade mesmo. É que tipo assim. Não existe outra maneira de ficar rico. A não ser com a internet. Porém. Tem entre linhas né. Existem várias maneiras de tu ficar rico. Milionário. Só que não com pouco investimento. Que nem a internet. Tu não precisa de nada para começar. Qualquer pessoa hoje em dia pode começar com 100, 200 reais. Ou até mesmo com nada se não tiver. E começa e vai crescendo aos poucos. Quando vê o cara está lá em cima. Está ganhando milhares e milhares de reais. E uma coisa também. Que foi muito engraçada. Que tipo assim. Eu gastava muito dinheiro. Eu gastava muito. Mas muito dinheiro. Não tem noção João Pedro. Eu gastava demais. E foi uma coisa que eu também tive que controlar. Uma dica para o pessoal aí. Porque a internet. Tu não tem noção. Um dia tu está aí. Tu não tem. Praticamente eu não tinha dinheiro para comprar o treinamento do robô milionário. Hoje em dia. Eu posso comprar tipo. O treinamento mais caro que existe no mercado e tal. E então. Aí tipo. Veio explosão de dinheiro assim do nada. Do nada não né. Porque tu vai trabalhando. Mas tipo. Um dia tu não tem nada. No outro dia tu tem um monte. Aí eu gastava muito. Eu gastava praticamente tudo que eu ganhava. E também isso acabou me prejudicando um pouco. Na minha evolução. Então é uma dica também que eu dou para o pessoal. Começou a ganhar dinheiro. Começa a economizar. Começa a investir em conhecimento. Investi o próprio dinheiro. Para ir rentabilizando. Você gastava com o que seu dinheiro? O que você gostava de gastar? Cara. Eu gastava demais. Eu gastava. Eu viajava. Tipo assim. Tu está falando de Florianópolis né. Então eu aqui em Petrolândia. Você falava. Ah. Estou com vontade de ir para Florianópolis. Eu se embarcava no meu carro e ia. Estava nem aí. Se tinha compromisso. Se não tinha. Dava vontade e estava saindo. Então o dinheiro também proporciona essas liberdades sabe. Só que tem que saber controlar ele. Não pode deixar ele te controlar. Isso. Top. Mas galera. É isso. Para o vídeo não ficar longo. Foi muito bom o bate-papo aqui com o Carlos. Vou deixar aqui embaixo o Instagram dele. Os links dele aí. Para quem quiser falar com ele. Quem quiser tirar alguma dúvida. Também vou deixar o link do treinamento aí. Que ele fez. Para começar a ganhar dinheiro. E bom. Obrigado aí. Para você ter participado aqui da entrevista. A gente tentou por muito tempo né. Não sei agora que foi conseguido. Um ano. É. Mas cara. Eu fico muito feliz com os seus resultados. Sério mesmo. Eu fico até mais feliz que você cara. Porque quando eu recebo mensagem assim. Eu fico muito satisfeito. Que tudo que eu fiz valeu a pena. Entendeu? E quando eu comecei. Eu lembro que cara. Eu custei ganhar dinheiro. Cara. Eu custei ganhar dinheiro. Era muito difícil na época. Não tinha tanto conteúdo. Os conteúdos que tinha eram ruins. Entendeu? Não tinha ninguém para facilitar. Tipo. Para você ter noção. Eu fui aprender o que era. Essa questão de tráfego. De gerar tráfego. Cara. Depois de um ano. Que eu ouvi alguém falando disso. E tipo. Hoje em dia. Querendo ou não. Consigo ajudar. Com os vídeos aqui no YouTube. Com os cursos. Consigo ajudar outras pessoas a começar. E é isso. Obrigado por você ter participado. E a gente vai. Se você ver em algum evento. Alguma coisa. Com certeza. Fechou? Então galera. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. E até a próxima para vocês. Valeu Carlos. Valeu. Saca só galera. Estou aqui na minha conta Monetize. E graças ao treinamento robô milionário do João Pedro. Eu consegui ganhar mais de 82 mil reais. Em comissões. Sendo que eu fiz 223 mil em vendas. Somente nessa conta. De várias outras que eu tenho.